Não espere a plateia aparecer Para começar o seu show Então assim É uma coisa que Muitas vezes a gente espera o meio E não tem essa A hora certa nunca vai chegar Essa é a realidade Você tem que fazer Se der errado, faz de volta Se der errado de novo, faz de volta Seja chato, faça de volta Então eu tenho muito isso comigo Assim As pessoas às vezes Eu tinha essa mentalidade Mas se eu sair daqui, o que eu vou fazer? Mas eu nem sabia o que eu ia fazer Olha a maluquice Mais uma vez eu falei maluquice Então eu nem sabia o que eu ia fazer Como que eu vou saber se vai dar certo ou não? Isso eu nem tentei Indo para o jogo Movimento gera movimento Muitas vezes a gente quer entender tudo Nosso cérebro racional Quer entender o processo Mas como eu vou fazer? Muitas vezes a gente não vai ter o como Mas a gente tem o porquê Se eu falasse, sei lá Faz seis, sete Seis, seis, seis para sete anos Lá atrás Que um dia eu ia trabalhar com a internet Ia conhecer uma pessoa Que já palestrou Para milhões de Milhões de pessoas Já viram os seus conteúdos Centenas de empresas Já viram Você acha que alguém ia acreditar em mim? Jamais Nunca Você está entendendo? Então assim É se manter do processo E deixar que as coisas Porque as coisas vão encaixando Para todo mundo E as pessoas certas Elas aparecem no jogo É impressionante Impressionante sea